Notícias de acidentes contra atores têm surgido cada vez mais. Só esta segunda-feira, na região de Trás-os-Montes, dois idosos na casa dos 80 anos morreram na sequência do capotamento de um veículo agrícola enquanto lavravam a terra. Em Coralha, no Conselho de Chaves, o alerta foi dado por volta das 13 horas. No local, testemunhas e bombeiros depararam-se com a vítima de 79 anos já sem vida. O que poderá ter acontecido foi uma distração ou falta de alguma coisa ali no trator. Ele não conseguiu travar ou não conseguiu... Penso que fosse alguma coisa devido com o trator. E ele não conseguiu e pronto, capotou o trator e ficou debaixo dele. Provavelmente ele de algum muro terá capotado. Então a vítima estava debaixo do trator com a parte do pescoço debaixo do arco de Santo António, o que lhe terá provocado provavelmente a morte. Também em Valverde, no Conselho de Valpassos, um idoso perdeu a vida logo ao início da manhã, depois de ter ficado debaixo do trator que conduzia enquanto trabalhava as terras. Acidentes que têm ocorrido com alguma frequência na região transmontana, obrigando as autoridades a desenvolver ações de sensibilização junto dos agricultores sobre os cuidados a ter na manobra dos tratores e a utilização da proteção conhecida como o arco de Santo António. Infelizmente, há sensibilmente dois meses tivemos também um capotamento de um trator, graças a Deus, com um ferido ligeiro, mas temos tido algumas ocorrências também desse género. Temos conhecimento que a própria GNR tem feito também esse trabalho e tem-se visto cada vez mais tratores, até com o arco de Santo António, que dizem que é o seguro. Neste caso, infelizmente, não foi. Mas é o que a sensibilização tem ocorrido e já se começa a ver muito trator com o arco de Santo António. Em ambos os casos, o óbito foi declarado no local. Só este ano e no distrito de Vila Real, já foram registadas cinco vítimas mortais de acidentes com tratores agrícolas. Obrigado. 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 Obrigado.